Felhos, 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 a análise de quedas hoje na vossa casa Motosprint TV Aliás, se você não é inscrito no canal da Motosprint TV, está o link aqui embaixo Lá tá rolando review, análise do MotoGP, tem o Fala Felhos que é o nosso talk show mais luxo do Brasil Não posso falar do... pera um pouco, padre, eu tô ainda no talk show do Brasil Não posso falar do mundo porque tá só no Brasil, né? Opa, tá no mundo também, lógico, tá certo, padre Tem o podcast também, certo? Lá no Spotify, tem o que mais, padre? Portugal, tá nos Estados Unidos Aí sim, padre, só que não sei se alguém vai ouvir, mas é isso aí Outra coisa importante, Felhos, se você trabalha com carga pesada, agronegócio, transporte rodoviário Precisa de transporte rodoviário? Sério? Pra buscar pessoas, o cara... Petone Transportes O link tá aqui embaixo também, vai lá, indicações do Uruval, Tio Guadinha, certo? É verdade, é verdade. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá assistir É verdade, eu tô falando sério Hã? Hã? Tem a indicação do... você põe o link aqui embaixo e já era nóis Seu filho, vem pra cá, nóis de queda Ó, uma coisa importante que eu quero que vocês saibam É o seguinte, tá acontecendo muito Se a mesma situação só muda a moto e o piloto Então, o que eu quero dar o aviso geral já É, antes de você ir além do que você ainda não tá acostumado ou não conhece Tenta passar pela estrada, tenta conhecer onde você tá indo explorar a motocicleta E aí sim, tem muito... muito acontecimento nesses vídeos que, pô, poderia ser poupado assim numa boa E é uma almeira de inclinar... enfim... vai tranquilo O primeiro e-mail aqui, quem mandou, foi o Vitor Que não é um Vitor original, porque no caso o meu Vitor tem um C mudo, né, então é só Vitor É legal, é o meu xará Mas tinha que ter o C, entendeu? Tinha que ter o C pra ficar mais... Aí vem, Lamerato Então é assim, olá Durva, é um prazer estar falando com você No caso você não tá falando, você escreveu e eu estou lendo aqui Mas o prazer também é meu Aqui está meio vídeo onde quase caí Estava com uma galera com muitas motos Isso é maravilhoso pra dar... Ó, rolei com bastante moto, é irado pra dar merda É impressionante, vai por mim Era meu primeiro rolê com a famosa Ninja 400 Me empolguei na curva, não conhecia a estrada Quis mostrar toda a potência da ninjinha E acabei levando um susto no meio da curva e tranquei o... Ele escreveu Tá aqui ó, tranquei o cozinho E coloquei na cabeça que não ia conseguir fazer a curva E decidi desistir de fazer ela naquele momento Ô filho, deixa eu só fazer um negócio Quanto ao sphincter, pode trancar Não tem problema A questão é não desistir dela Porque assim, às vezes, queria acontecer Eu tinha um espacinho lá, mas por um pouquinho a mais você não dançou Acredita Muitas vezes a moto faz O seu medo não deixa Então, não perde o foco da curva Se for pra embarrigá-la, alguma coisa Às vezes você não tem Claro, hoje as motos tem ABS E tem até um outro vídeo que vocês vão ver que é salvo pelo ABS Mas tenta manter o foco Por mais que tenha medo Por mais que a respiração você fica... Mas tenta manter Olha pra onde você vai Que você vai ainda ver assim Pô, dava pra ter feito Claro que depende da velocidade Se você chegou meio nervoso aqui Você tinha que ter não demonstrado a ninjinha Seu primeiro olho... Tudo que eu falei aqui no começo do vídeo Mas assim, muitas vezes dá pra fazer Então, não tranca o cozinho e entra em pânico Tranca o cozinho, mas tenta falar Não, pera aí, eu vou tentar fazer esse traço aqui Vou pelo menos olhar onde eu vou E tenta olhar mais longe do que o final da curva Que é onde você vai bater, entendeu? Tenta olhar um pouco mais pra frente Então, já que é pra passar reto Passa reto um pouco mais pra frente Que aí você tem mais pista pra parar a moto Você tem mais espaço pra isso Mas vamos lá Você colocou na cabeça Você não conseguiu fazer a curva E aí eu voltei ela... Então, voltei ela reta pra poder frear Então, no caso aqui Ele colocou a moto em pé pra poder frear Que é o que eu falo Porque aí fica com maior área de contato no pneu E agora eu estou fazendo os rolês mais sossegados Maravilha Seguindo o trajeto do pessoal Porque a NG400 realmente está mais forte Estava usando os pneus originais Que é o Diabo Ross 2 Que é um pneu top E é verdade, é top Mas ele não colocou Mas é um pneu top Calibrate totalmente errada 3028 frio Então, mesmo assim 3028 frio Já é muito melhor Que se você tivesse manual Então, ela não está completamente errada Ela até que está boa É que eu gostaria dessa calibrate Se tivesse quente Do mesmo jeito que está aqui Quente Mas vamos lá Já faz um tempo esse susto Depois disso, assisti todos os seus vídeos E aprendi demais Inclusive, você mesmo que Me indicou Usar a calibrate 2826 quente E simplesmente mudou a moto Foi mal pelo terceiro nome Bom, deixo aqui um grande abraço Teciosamente Vitor Lamerato Então assim 2826 também Que é animal Teve aquele vídeo de calibrate Que eu falei aqui Que tem aquela variação Você coloca 30 Chega no máximo 27 a dianteira No caso dessas modos aqui Ninjinha R3 Enfim, a traseira 25 até 29 Então, meu Está muito bom 3028 é bom 2826 é bom Essa diferença de duas libras Do dianteiro para o traseiro Eu gosto Fica com o vídeo Filho, está sem som aqui Em algum momento Eu errei na hora De fazer o baixamento Mas tem um outro também Que o cara colocou Fred Mercury no fundo E eu falei Para você não colocar som Não coloca som Porque senão Eu não consigo Monetizar aqui O nosso lindo trabalho Então também Vai ficar sem som Mas aqui não é nem Tão importante o som Porque a narrativa do e-mail Você já percebeu A fezes Que vai acontecer aqui Mas até então Está conhecendo a moto Está divertindo A galera Está não sei o que Vem para cá Vai para lá E por estar conhecendo também Aquele que está de jaqueta Calça jeans O ideal é macacão Já aconteceu o fato Espera aí Vamos voltar então Que foi melhor Mas assim Jaqueta Calça jeans O ideal é macacão Já falei para vocês Mas aqui Vamos lá Para você ver Então aqui Maravilha Sempre bom Esse rebanho É legal Para cá Para lá Essa confusão É gostoso Modelo Pirulito Aí legal Essa inclinação Que ele está fazendo Está vendo Essa inclinação É a inclinação Que ele se sente confortável Porque está conhecendo a moto Então não vai conseguir Muito além disso E se fosse para ir além Não vai conseguir Porque está de calça jeans Não está de macacão Então muito bem Essa é a inclinação Aí começa a fazer tangência Um pouco mais de pista Porque está sobrando E tem aquele medo também Aquele frio na barriga De deitar mais E achar que a moto vai cair Muito bem Aqui Chega a curva Só que ela fecha mais Do que ele imaginava E aí Não tem a coragem De fazer E é assim filho Você nem levantou Tanto essa moto assim E essa chacoalada aqui Você vê que é o OBS Salvando a sua vida Tirei que ter levantado Mas essa moto Inclinou É aqui que chegou É aqui que está confortável Está freando Freando Você vê que o OBS Entrando na ação ali E salvando Ainda bem que tinha um Ralf Aqui nessa guia Para você não entrar Ao contrário No mato Mas isso aqui É a típica situação Que ele mesmo Opa desculpa Que ele mesmo falou Que não conhecia a pista E aí Chega com muita sede Ao pote Então assim O que seria interessante Freia antes Da curva Já que você não conhece Freia mais Entra mais lento Mas aí você consegue Ter uma aceleração constante Da moto Entendeu Eu sei que quando você está Nessas curvas mais de alto aqui Fica mais fácil conduzir Porque você está já Com um certo giro E você só mantém E vai Vai pincelando Quando você tem Uma situação dessa Que você pega Talvez um trajeto Um pouco maior de reta E aí você está vendo A curva lá no fundo E você não conhece É aí que você tem que ficar esperto Por quê? Porque por não conhecer É onde você coloca em risco Entendeu? Então essa aqui Era uma curva Que talvez ela não era Tão difícil assim Só que assim Você já está no meio da faixa Eu estaria aqui Se eu estivesse aqui Eu tenho mais espaço Para espalhar aqui no meio Sorte que não é duas mãos E aqui você já começou a frenagem Você está um pouco inclinado E aí o ABS está entrando na ação Aqui ó Entra ação Entra ação Entra ação Entra ação E aí você vai até lá Sobe um pouquinho E vai embora Então é aquela coisa Que não conhece E vamos aprender Então filhos Já que vocês estão aprendendo Não chega com essa vontade toda Onde você não conhece Assista Quase caí na Rorant Seria da Rorant 140km no YouTube Nós vamos assistir agora Todos juntos Então o Rorant 007 Mais conhecido como James Bond Da Rorant Fala Durval Cara acompanha o seu canal Há algum tempo E curto demais O modo como você Realiza os seus vídeos Já aprendi bastante com você Cara tem uma Rorant 600 Com pneu Power RS E Power 5 traseiro Bom pelo menos Não mudou o fabricante né E o Power RS Pelo que eu entendi Está na dianteira Então melhora um pneu Mais macio na dianteira E um pouco pior na traseira Porque é mais fácil Salvar uma saída de traseira Do que de uma dianteira É mas o Mark e Mark Eles usam Duro e médio Duro e macio Não tem nada a ver O pneu do modo GP Qualquer coisa que você Tira na corrida Com os pneus Que são de ruas De rua Pode ser uma rua só Precisa colocar todas elas Então não tem nada a ver Os pneus são assimétricos É outro composto É para um outro tipo de uso Esquece isso aí Tá Então se vai fazer Esse E-Mix Que seja da mesma marca E aí o composto macio na dianteira Outro exemplo Outro exemplo Outro exemplo Eu estou usando palavras aqui Bem colocadas Você tem lá um Super Corsa SP dianteira E você fala Putz meu Super Corsa traseiro Está acabando Está indo embora Vou colocar um Rosso Corsa 2 Na traseira Porque está mais barato Vai durar mais Legal Mantenha o Super Corsa SP aqui E põe um Rosso Corsa 2 Na traseira Para durar um pouquinho mais É o ideal Não é Mas pelo menos é o mesmo fabricante A composição do Rosso Corsa Por exemplo A lateral é do Super Corsa Então você vai ter um pouco mais de durabilidade Quando você fizer Esse tipo de loucura Ideal mesmo É sempre colocar a mesma coisa Tá bom Mas beleza Power 5 Na traseira Esse fim de semana Peguei uma câmera E adaptei no capacete E aí ao sair Para testar a câmera Já no primeiro rolê Eu peguei uma lona de freio De caminhão quebrada No meio da estrada É E por sorte não caí Estou sem macacão no vídeo Porque realmente Eu fui testar a câmera O meu senhor gestão Estava no 5 E me ajudou bastante Se puder dar aquela avaliada Tá beleza Fica com o vídeo aí filhão É Filhão Seguinte Você está com Você falou 5 Deve ser o Max Racing O Max Racing tem o que? 10 cliques? Se eu não me engano Se tiver 10 cliques O 5 intermediário para a estrada Está bom Não está ruim Ideal Macacão Mesmo que se fosse para testar Porque você foi testar 140 câmera Então eu não sei Para testar a imagem da câmera Você não precisa estar 140 Mas a questão é o seguinte Espelho na cor Tudo na cor aqui Que vem mais performance Você sabe Quando está na cor Manete e espelho Moto na cor É performance O slider também é laranja Não Para a gente ficar Alinhadinho Mas ó Faltou aqui Luva Todos os equipamentos De segurança Só faltou Mas o morceiro de direção Estava bom E assim Eu queria ver Se tivesse a câmera Já que você está testando a câmera Deixa eu até falar uma coisa para você Posiciona ela um pouco mais alta Que a gente consegue ver O final da estrada E aí dá para ver também Inclusive a salona Então eu não sei Se você também está olhando Igual a gente para o painel Então Primeira coisa importante Na estrada Uma vez que eu não estou enxergando O que você está enxergando aqui É você sempre ter uma visão Mais periférica do negócio Você sempre está olhando Mais além do que você Olharia em um carro Por exemplo Por quê? Porque qualquer coisa Que sair lá do além Você antecipa aqui Principalmente se você tem Dificuldade de frear Se você tem medo Das reações da moto Então sempre está antecipado Com o que você está vendo Entendeu? Isso é muito importante Tá Aí você passa pela lona E mantém a aceleração Toma um sustão E vira que segue Vamos lá Tá testando aqui Que minuto que é O padre do vídeo? Ele nem viu Posso falar Você sabe por que você salvou aqui? Porque você nem viu a lona Você passou Já doente Você manteve Ela já aderiu A amortecedora de direção Fez a função E acabou Porque meu Você nem Não Estava Estava aqui Estava Você nem viu Imagina Se tivesse freado Em cima dessa lona Qualquer coisa do gênero Podia estar qualquer amortecedor aí E já era Então o que eu posso falar Para analisar aqui Cadê? O espelhinho caiu? Quando passou para o amortecedor? Caiu o espelhinho? Não vi Espera Ele estava com dois espelhinhos Não estava? Não estava Espera aí Espera aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha 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 Espera aí Deixa eu ver uma coisa Nossa já foi embora o espelhinho Você viu Você viu o espelhinho Foi embora Então E esse aqui já caiu também Então meu Eu vou falar uma coisa para você O negócio é o seguinte Esses acessórios que vocês colocam Tipo o Rizoma Tipo o Valdomiro e tal Meu Esquece só aí Mantenha os originais Manete também Eu vejo os caras colocam manete curtinho Cara Isso fica um lixo Um lixo Deixa o original É melhor para a frenagem A bomba não fadiga É O original é o melhor que tem Esquece isso aqui Olha isso aí E outra Às vezes com aquela vibração Você fica até tonto O original pelo menos faz isso É que fica mais bonito Mas meu Primeiro negócio já saiu fora o espelho Então o que eu posso falar é o seguinte Amortecedor ok A câmera tem que subir mais E o espelho já tem que Colocar o original de volta Pô É Vende o espelho Se liga Demais Demais Ainda bem que o santinho picou O santo é forte Beleza Vamos para o próximo aí filho Fabrício Dá a luz Ou seja Ele consegue dar uma criança Ele consegue Reproduzir um outro ser humano Então o Fabrício dá a luz Ou é um cara iluminado também Pode ter Mas vamos lá Salve Durvas Me chamo Fabrício Dias E por que dá a luz então Mas tudo bem E hoje tu vai o tombo Mais de boa Numa curva que tu já viu Sempre carico meus pneus 27 e 27 Entrezão Estava usando o M5 Que é o pneu original da R3 O M5 da Metzeler É igualzinho o Russo 2 Tá Pra vocês saberem Então quem quiser usar esse O Russo 2 Tá valendo Conheça esse trajeto Na palma da minha mão Deu pra ver Deu pra ver que você conhece Legal o trajeto Tá ó Tá aqui ó Ando muito para esse trecho do tombo Caí numa curva de bobeira mesmo Eu nem sei direito Por que eu caí Enfim Dá uma analisada Nessa queda da besta Aí Ó Na palma da mão Fica aí com o vídeo Valendo então Ó Na palma da mão Você deixa eu te falar uma coisa Você tava sem luva filho Você chama aquele macacão sem luva também Não faz isso velho Eu não sei o que é pior Macacão sem luva Macacão com a luva Eu não sei o que é pior Eu não sei o que é pior Mas põe luva filho Deixa eu falar uma coisa Para vocês importante Tem um Tem um barulho de susto Aqui ó Escuta aí Espera aí Espera Espera Eu vou aumentar um pouco Tem um Espera Ó Ouviu Ouviu ou não Ouviu Ouviu Você ouviu Isso aí Aqui já tava entregue Aqui já não tava pensando Quando deu isso aqui Aqui ó Aqui já era Aí aqui ó Lá em cima Vem a injeção e fala Pera pera Deixa eu segurar Tá vindo um carro Deixa eu segurar Passou Solta Tipo Porque meu Ali já tava entregue Bom O que a gente pode analisar Aqui filhos É A mesma coisa Que da ninjinha 400 No começo Com um pouco mais De vontade Seja ao pote Aí quando você chega Com mais vontade Seja ao pote A chance de você Ter um tombo Desse modelo É Graças a Deus Você tá bem filho É Mas não faz Não faz Não faz Porque mano Você entrou muito forte ali Mano E arregaçou Ei Tá gravando E tá rindo E tá rindo Mano Muito forte Muito forte Pra desviar o caminhão E você podia ter puxado Um pouquinho mais pra cá Aí já era Que malandro Olha Olha Graças a Deus O carro passou Eu não sei como a rabetta Dessa moto Não pegou no carro Uma outra coisa Filho Você tinha um caminhão Ali Então de repente Num caminhão Já era pra você Dar uma segurada Entendeu Porque Com o caminhão Ali você não conseguia Ver o direito final Da curva Então você não sabia Se tinha um outro carro Mais além Se tinha um carro Vindo de contra Então quando você Vê que tem um bloqueio Ali na visão Dá uma segurada Perde essa curva Volta Faz de novo É melhor do que Entrar nessa pegada Toda Beleza Filhos Vamos pro próximo Aí E aqui é Sede ao pote Pânico Entrou em danger Total E aí Parou de pensar Em tudo Alexandre Mas que Salve Durval Enviando um vídeo Para análise Não houve queda Mas sim Uma bela De uma salvada Em ambas as motos Com o Moço 2 Novos Calibra de 29-29 Eu seguindo As dicas De outros análises Tentei passar Um pouco do conhecimento Para um amigo Estávamos tentando Melhorar nas curvas Mas o movimento Estava grande Segue o link Tá bom Segue o link Veja aí Bom Tchugadinha a todo mundo Certo O mais adequado Aqui Vocês já sabem É o filho aqui Que está de macacão Filhos Parem de fazer loucura Assim Porque Meu Parece Parece Glichê Assim Mas Quando vocês Estiverem assim Quando vocês Começarem Que Deus Ilumine vocês Você quer madeira Deixa eu dar mais um ladinho Aqui Aqui Tem que ser de cima Para baixo Você está De baixo Para cima Você está legal Porque vocês Não têm nada Mas eu já Quebrei os dedos Então Quando você tem Um dedo original E você fica Com um dedo Defeituoso Você vai se lembrar Do que eu estou falando Esse aqui Quebra até aqui Tá bom Para você Só essa diferença Então por exemplo Vou jogar O N11 Aqui Eu não tenho A mesma agilidade De um dedo Para o outro Você entendeu Quem jogou Contra Adventure Lembra Esse joguinho Do contra Os caras Não passam Esse jogo Nem é a primeira fase Hoje Aqui ferrou Para mim Então por exemplo Se eu quisesse Ser gamer Hoje Eu ia tomar Uma sacolada E eu tinha Um dedo bom Por que Porque eu quis Inventar Luvinha Então luvinha Filhos Luvinha Luvinha Sempre E luvinha Não é pano É luva Não vem com pano Na mão Se é para andar Com pano Também Anda sem E eu já percebi Que em alguns vídeos Também o cara Às vezes está com a luva Ele pode estar de sunga Boa Está com a luva Está com a luva Até equipada Então põe luva decente Tá filho Vamos lá O que aconteceu aqui Filhos Você viu no vídeo Eles estão fazendo Uma estande de curva Legal Tem um cara No Xport Que o cara Está ouvindo Luciano Pavarotti Sei lá Eu E aí na hora Que ele fez Um Quem não É Pavarotti Que cantar É o Pavarotti É o Pavarotti Acho que na hora Que ele fez Um Aí o cara Puxou o volante É o André Bocelli É Que aí Acho que ele tomou Ele se emocionou Naquela canção E puxou o volante Sem ver nada Mandou o proctologista Finger E aí o outro Veio e guardou Já tirou Quase se matou Viu a mãe Viu o pai Viu quando ele brincava Que era criança Traz coisinha Passou toda a imagem na mente Mas vamos lá Vamos dar um adiantamento Que isso está bem no final Ó Agora a curvinha Ó Luxo Puxou legal Está bonito o posicionamento Só que aí Que esporte Estava vindo Luciano Pavarotti Ali foi Jesus Ali foi Jesus Não faz isso É agressivo Não pode Não faz isso Não pode Não pode Ele não tem culpa De ele estar dormindo Dentro do volante Não tem culpa Às vezes foi uma noite Uma dormida Acabou de nascer A filha dele Está dividindo Revisão com a mulher Muita coisa Que pode acontecer Então filhos É o que eu falo Não contem Com a pilotagem Dos outros E você falou Estrada está movimentada Então Assim Pô lindo Lindo Foi salvo Pelo gongo Ali E ó Essa é uma situação Essa é a típica situação Que pode acontecer E até eu Estarei analona Por quê? Porque é um cara Que muda de faixa Do nada Então Não tem como fazer Uma frenagem de emergência Nesse caso O que ele fez? Ele foi ninja Botou a moto em pé E tirou Ele deu uma freada E tirou Então Que até Num dos cursos Que você faz comigo Por exemplo Eu coloco lá Uma situação de três cones E eu falo Eu não quero que você freie Eu quero que você Vem em direção ao cone E corte rápido Com o contra-exterço Porque são situações Que de repente Atravessa alguma coisa Na sua frente Cai uma bola E você tem que tirar rápido Porque se você frear Daquele jeito lá Você vai cair Então essa é a situação Que eu mais tenho medo E aí assim Graças a Deus Deu tudo certo Mas qualquer um Estaria rendido ali Mesmo que o freio abresse Mesma coisa assim Então é Nessa hora Quando acontece isso É procurar um caminho rápido Uma alternativa rápida Porque se tentar grudar No freio Do jeito que vinha Não para Então é a alternativa rápida Tá bom Doutor Alves Santa Catarina Porque SC Sei lá eu Fala filho Grande dúvida Beleza Enchico Itanjo Tô guadinha Mano Eu sou o Robocop Do Youtube Prazer Murphy É nóis Caraca Melhor Sou Luiz Antônio De Balneário Camboriú Onde sou advogado Há 24 anos Sentiu o drama? Senti Acho que é melhor Até parar de brincar Né? Mas... Bom Tudo bem Se me chamar de velho Vai dar BO Não Isso não Te chamar de Murphy Robocop é o Murphy Caraca Aos 47 anos Sigo no motociclismo Que iniciei em 1990 Com uma Honda CBX Aero 150 Nossa eu lembro dessa moto Eu lembro dessa moto Cara o farolzinho É aquele que fazia aqui Assim ó Sabe? Você lembra dessa não? Puta Parecia a espécie do jornal Das estrelas A traseira dela Eu lembro disso aí Mas vamos lá Recentemente achei Que iria virar estatística Com uma enorme fechada Que levei na BR-101 Sentido sul Próximo a Barra Velas Processa mano Põe ele no pau Após sair de um trecho De chuva Dei mão Para ir na tocada De um amigo Que seguia em frente Com uma MV Agusta F4 Cara nem precisa Dar mais mão Essa moto com certeza Vai dar alguma pane elétrica Você vai precisar Para sair Se o cara trocou Pisca dela Já vai queimar O chicote Então mano Quando você vai Uma MV Agusta Na sua frente Nem dá mão mais Vai tranquilo mano Ela vai parar Em algum canto Relaxa velho Nossa agora você vai ficar louco Mas ô É sério velho Os caras que Você tem que ter coragem Não mas essa é Cabeçote vermelha Eita que pare Quando num dado momento Assim que ele passou Dois caminhões Separados por um pequeno carro Pude perceber Que pelo fato De estarem muito colados O caminhão poderia Repetidamente invadir A esquerda Para ultrapassar Mesmo sendo passado A milhão pelo colega O que o caminhão fez O que ele fez padre Aqui Invadiu a esquerda Alicatei Visei o costamento Para não tender A seguida traseira Do caminhão E dá-lhe orações Não é orações É processo É processo Esquece Meus equipamentos Uma S1000RR 2018 Com freios ABS Pro O que seria a BRS Pro? Eu nem sei Mas a S1000RR é tesão Pernula supercosta Com 1000km Luxo Pressão 3028 Quente né filho Que você não colocou aqui Mas a pressão também está luxo O que você acha De um 3027 a próxima? Se bem que estava friozinho Nesse dia Parece que estava Não sei Mas 3027 3027 vai ficar mais luxo Tem 1,86 100kg Caraca O cara é grande O cara é grande O tamanho do Andrezão Que atende o telefone Da Motosprint No mínimo O tamanho do Andrezão Já viu a voz Andrezão? Não vai Não atende rapidinho Não vai vai Rapidinho O telefone É que não vai pegar Leva o áudio lá para ele Não faz só uma voz rápida Pelo amor de Deus Bem vindo a Motosprint Então se quiser falar com o Andrezão É só chamar Mas o nome dele é Edu Mas eu chamo ele de André Porque é assim A moto chimou Ergueu traseira Fez de tudo Mas graças a Deus Tudo em paz Graças a Deus Ao final aquele abraço Para o Robocop e o YouTube Por favor Um abraço para o Robocop e o YouTube É nóis Não vem processo aí Abraço para o Robocop aí pessoal Só bom se inscrever no canal do cara Não processa É foda Mas eu E não vou te ativar Tiozão não Estamos together total É Murphy Você é o Murphy agora Buda Já põe Murphy Olha o que você fez aqui Você colocou E eu não posso colocar isso aí Porque senão dá direitos honorários Você foi salvo pelo OBS Nessa situação E aí nessa hora Que o OBS faz sentido Entendeu Por quê Porque a licadada que você deu Aqui num susto Velho Do jeito que ela veio Cara Luxo Não só por isso também Pela calibragem que você usou Porque se você tivesse 36 Ela tinha escapado Porque você ia estar muito mais Do que 36 Porque se você tivesse 36 O que você tá olhando Padre Não olha aqui não Não olha Padre Começa com isso aí Padre Mano é o seguinte Deixa o cara curtir Deixa o cara curtir Olha aí Olha Olha E foi ninja também Entendeu Alicatou 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 Puxou E já era Mas foi ninja Mas meu É Pra dar um 2 Aqui é um 2 Entendeu Gostou Pra dar um 2 É um 2 Se você tivesse com o pneu cheio Do jeito que é o manual Você ia ver Esse efeito ser 3 vezes maior Porque o pneu não deforma Ele não abraça Então já era Aí o OBS pode fazer o que você quiser Mas ó Murphy Quando for assim Você Deixa Deixa o MV Deixa aí Vai pegar Relaxa Se você tiver de pop Você pega ele Ó Ó Ó A BSC funcionando Vamos dar parabéns Também pro caminhão Já que a gente falou Daquele vídeo Do bicicleta Também Vamos pegar os caminhoneiros Também agora Parabéns pros caminhoneiros Que sempre muda Mudar de faixa numa curva É maravilhoso Essa ultrapassagem Pra ele era imprescindível Não dava pra esperar um pouquinho Muito bom também Bem legal Bacana Bacana Isso é bem bacana também Se caso Uma próxima vez Você não fizer isso É melhor Mas você poderia ter aliviado Um pouquinho na embreagem Pra ela diminuir ainda mais O motor não continuar empurrando Tá Mas tá luxo assim E o que fazer Durva Não ir atrás da MV Agusta Todo o problema Foi a MV Agusta Não vai mais atrás dela Tá tudo bem Próximo vídeo André Almeida Bom dia Durval Mas ele mandou Era 4h21 Mas tudo bem Bom dia Segue o vídeo Para análise A moto que está é uma MT-07-16-16-100 ABS É nóis Tamo aí Pneu supercorsa SP É V2 Calibragem Normalmente é 31-29 Dianteira traseira Luxo Respectivamente É nóis Tive a ideia Tava indo pro service Depois de pegar um trecho mais livre Ali na marginal Dei um pouco de mão Aqui é meio Ali acho que é um pouco Perto do Shopping Dourado Quando a Jeep Troca de faixa E desvio Não é Jeep É um Fiat Renegade é um Fiat É ou não é? É um Fiat bolado É um Fiat pesado É um Fiat pesado Se a gente está falando de compés Aí nós estamos falando legal Aí já é mais legal Renegade não é Jeep É Fiat O pessoal que tem Renegade Aí desculpa Mas é real Você teria uma? Teria Mas é um Fiat Tem que reconhecer Você quando ganha visão Tem duas motos Muito abaixo da velocidade Reparar que estou Abaixo de 60 Quando finalmente caio E ainda ultrapasso Um deles Caindo Isso é luxo Segurei a moto no freio Mas como a frenagem Foi muito forte Durante muito tempo A traseira levantou Vim aliviando Para não dar um RL Com a moto Mas mesmo assim A traseira Quando encostou no chão Descontrolou a moto Resumindo Fui para o chão Os dois bonitões Que estavam Crochetando na marginal Foram embora Assim como o Jeep Nessas horas Os caras só querem Andar no pé Bem, fica o vídeo Para análise É... Fica o vídeo Para análise Você veio um pouco Agressive, né filho? Você estava atrasado? Às vezes você veio Um pouco agressive Mas eu sei o que é isso Às vezes tem os motoca Que andam também Tem motoca Que ele é tipo um vampiro Ele só liga à noite De manhã ele vai À 40 Onde tem que andar À 60 À 20 Onde tem que andar À 90 É normal Vai no GPS Cai à noite Ele se transforma Num novo motoboy Varota no farol vermelho Passa na rotatória Vai na contramão Cantinho Gatinho Caralho Acorda do lado Pô Então você tem que também ver Que são motoqueiros Noturnos Entendeu? Então esse estilo Também tem Então chama-se No cair da noite Então tem que tomar Correio com esse tipo De motoca Você viu que ele está Aqui assim Dirigindo a seja Com a mãozinha Aqui ainda Principalmente aqui Da embreagem Aqui Você já sabe Que é o motoca No cair da noite De manhã ele vai muito Mas quando dá Sete horas da noite Esse cara se transforma No maior motociclista Do mundo Ele vira também Aquele cara Que chamava Evil Que nevil Faz tudo que você puder imaginar Sai da árvore Vira ao contrário Mas de manhã O cara está aqui Acho que o cara Não dormiu Então ele dorme Acordado Durante o dia E no caso aqui do jipe O cara muda de face Mas putz filho Você está a 108 Aqui na marginal Aqui e tal Não sei o que Sabe que Para tomar o coelho É um dois É o que aconteceu Porque pega um pouco Acima da velocidade E aí você Quando vai contar Com a instrução Passada Você se vê Numa situação Totalmente diversa E esse que é o problema Você não coloca Uma situação dessa Não é Então assim Putz Aquele vídeo De frear Eu já falei Vou deixar o link Aqui embaixo Cara Nessa situação Mata na embreagem Nuda o joelho no tanque E faz uma flexão Flexão Por que? Porque daí Quando você faz a flexão Quando você trava bem o braço Aqui para frenar O corpo não vem para frente Então Ela vai segurar o peso Na traseira E aí você não vai dar um RL Então mais o máximo Um bobezinho E precisa ver se no pânico Filho Você quando deu aquela alicatada E veio no susto Você não foi no traseiro também Porque daí O que aconteceu? Num ar Você estava freando o traseiro junto O dianteiro A hora que a pousou Ela travou a roda E destrambelhou E já era Entendeu? Então primeira coisa Filho Treina esse tipo de Frenagem de emergência Vai numa rua Coloca de novo os seus mesmos Senta ou não sei o que E alicata Segurando o joelho no tanque Fazendo força Que o corpo fique para trás Para colocar peso na traseira Ela não der o RL E aí você começa A computar Quanto tempo Qual o espaço Que você precisa Para chegar a zero Eu já fiz também Um vídeo com a Lander Muito antigo E aí que você começa A se aprimorar um pouco mais E aí quando você tiver Uma situação dessa Que você está em risco Você vai estar mais precavido De repente você não estaria assim Estaria em 80 Ou numa situação que você consegue Ganhar melhor a cena Isso é importante Então a primeira coisa Na frenagem Não deixa o corpo ir para frente Não soca É diferente da pista A pista Às vezes você se soca no tanque Você gruda o saco Para fazer uma tangência de curva Você facilita a entrada da dianteira Mas na rua não Você não vai fazer uma tangência de pista Então você tem que ficar com o corpo Onde você está Para não influir ainda mais Na suspensão dianteira Entendeu? Esse é o importante E aqui meu Aqui você se viu rendido A hora que você viu Você alicatou mesmo Provavelmente você estava com o pé No freio traseiro E aí quando ela pousou Você se matou Olha lá Puta meu Pior que o motoca estava Pior que o motoca estava Com a piscetinha Não tem Não tinha o que fazer O motoca não estou errado Apesar de existir Opa Voltou para a ninjinha aqui Padre Caraca Olha rapaz Olha o que gosteava Aqui ó Oi posso falar Me fala uma coisa Como esse motoca Que estava aqui Que ele ganha no meio dos dois Tirou também O cara foi ninja O cara foi ninja também O motoca Será que ele estava com uma câmera Sei que foi o motoca Você tem um vídeo Para a gente ver De outro ângulo De outra perspectiva Caraca Mas assim Apesar do motoca Não caiu da noite Os motoca aqui Não tem culpa de nada Viu filho Faz isso Dá essa treinada Que eu falei Começa a ver Essa questão de frenagem De emergência É importante Vai te ajudar E aí você vai conseguir Ganhar mais O quanto você precisa De espaço para parar E até mesmo Uma situação dessa E eu sei que dá raiva Para caramba Porque a gente Às vezes está com pressa Mas aí está Pista local Tem um monte de coisa Que está errado aí Mas graças a Deus Você está bem Está zerado Espero que a motoca Você já tenha arrumado E está zerada também E é nozes E se cuida Filho Porque isso aqui Não é brincado não Não é neném não Filhos Espero que vocês tenham gostado Mais uma análise de quedas E aguardem O próximo Tem vários ainda Para serem analisados Tá bom Mas dá uma repare Repare bem Repare bem você Passarinha que anda Com morcego Dá uma cabeça para baixo Você tem que ver Você tem que ver Que as vezes O vídeo está igual Esse aqui O que eu quero dizer com isso É que o erro É o mesmo Muda só o piloto e a moto Então vamos ter mais atenção Vamos ficar mais chugadinha Para vocês não se matarem Que é importante Que vocês estejam aqui na terra Tá bom Todos esses estão na terra Com a gente Mas faz isso Deixa um like também Se inscreve Já sabe né filhinho Então tá bom Um beijo Até o próximo vídeo Um abracinho Tudo que você quiser Ai Nem tudo Só o que quiser Melhorou Melhorou